Olá, eu sou Cristina Amadu, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu hoje trago uma gola para te ensinar, mas uma pessoa muito especial para apresentar a gola, né? Olha, ela é em tricô, naquele estilo facinho, facinho, bem trabalhadinho. E a Caroline, chega, é a nossa modelo, mas vamos ao passo a passo. Para fazer esta gola, eu utilizei um novelo de cisne bursa, agulha para tricô número 8, e usei uma agulha de tapeçaria número 14 para fechar o trabalho. Esse é um trabalho bem simples. Eu tenho, vamos virar aqui pelo direito. Eles são pontos múltiplos de seis, e eu tenho seis pontos trabalhados, seis pontos em tricô. Seis pontos trabalhados, seis pontos em tricô. Seis pontos trabalhados. Depois, eu vou inverter, eu faço isso por seis carreiras. O avesso vai ser sempre ponto tricô, depois eu vou inverter o ponto. Então, eu vou trabalhar múltiplos de seis, mais dois. Para esta gola, eu usei 32 pontos. Seis vezes cinco, 30, mais dois. A primeira carreira, a terceira e a quinta, elas são iguais. Eu trabalho um tricô, uma laçada, dois juntos, laçada, dois juntos, laçada, dois juntas. E depois, seis tricôs. Um tricô é o de borda lá para finalizar. Meu avesso todo em tricô. A sétima, a nona e a décima primeira, eu vou inverter. Onde eu tinha laçada, dois juntos, eu passo para tricô. E onde eu tinha tricô, eu passo para laçada, dois juntos. Eu trabalhei o novelo todo. Ele deu em torno de 60 centímetros. Se você tiver o ponto muito justo, pode até trabalhar com a agulha número nove. Eu trabalhei com a oito, por meu ponto ser mais solto. Nós vamos colocar aqui uma amostra com doze pontos, que são seis mais seis. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. É isso? Dois, quatro, seis. De novo, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. E aí, eu tenho mais dois pontos de borda. Um, dois. Então, para fazer essa amostra, eu vou trabalhar com quatorze pontos. Da seguinte maneira, o meu primeiro ponto é tricô. Agora, aqui, olha, eu só começo uma laçada, eu pego dois pontos juntos. Opa! Dois pontos juntos. Uma laçada, dois pontos juntos. Trabalhei os meus seis pontos e agora eu tenho seis pontos em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos em tricô. O meu último ponto aqui é o ponto de borda, que é um ponto em tricô. Olha, virei. O meu avesso vai ser todo trabalhado em ponto tricô. Finalizando aqui. Virei o meu trabalho e, de novo, olha. Um tricô de borda. Laçada, dois pontos juntos. Laçada, dois pontos juntos. Laçada, dois pontos juntos. Agora, eu tenho os meus seis pontos em tricô. Quatro, cinco, seis. E tenho aqui o meu tricô de borda. Virei o trabalho, o meu avesso, todo em ponto tricô novamente. Virei. Então, uma, duas, três, quatro. Quinta carreira. Um tricô. Laçada. Pego dois pontos juntos. Laçada. Olha, aqui já tem o desenho, tá vendo? Dois pontos juntos. Laçada. Dois pontos juntos. E agora, um, dois, três, quatro, cinco, seis tricôs e um ponto em tricô e borda. Voltando aqui o meu trabalho, o meu avesso é todo em ponto tricô. Agora, chegou a hora de eu inverter aqui o meu ponto. Então, olha, um tricô de borda. Aqui, onde eu tinha esse ponto trabalhado, eu vou trabalhar os seis pontos em tricô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu tenho seis pontos do lado de cá, que era a minha parte do tricô. E aí, eu vou trabalhar uma laçada, dois pontos juntos. Uma laçada, dois pontos juntos. Uma laçada, dois pontos juntos. Um tricô de borda. Virei e agora, o meu avesso continua a mesma coisa. Todo ele trabalhado em tricô. Então, olha, virei, olha a diferença aqui que já deu, olha, já inverti o ponto. Agora, novamente, tricô e as laçadas. Volto em meia, tricô e as laçadas. E aí, vamos aqui, olha, pra vocês entenderem esse pedacinho aqui que nós fizemos. Comecei o ponto trabalhado, passei pro tricô. Depois, inverti. No meu caso lá, como eu tinha 30 pontos, olha, seis, 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 e fui fazendo. Aí, eu quero mais largo. Você vai aumentar ali de seis em seis o quanto mais você quiser. Tá bom? Feito isso, eu trabalhei todo o novelo. E agora, com uma agulha de tapeçaria, nós vamos costurar aqui a peça. Então, essa eu tenho que costurar com mais jeitinho. Pra ela, deixa eu prender aqui. Ficar mais bonitinha, né? Porque agora, olha... Pega o da roupa. Pega o da roupa. Com de lá. Volto de lá pra cá. Daqui pra lá. E assim, eu vou prendendo a minha agulhinha, fechando as partes aqui trabalhadas. Deu puxo e ela só vai fazer aqui uma carreirinha de acabamento. Tá bom? Ok? Bem, gente, eu espero que você tenha gostado. Foi uma peça, olha, realmente bem facinho, né? Vamos colocar... Olha, pra você poder ver. Especial a minha modelo, que apresentou a peça no início. E não esqueça de deixar o seu like, compartilhar. Isso é sempre muito importante para o crescimento do canal. Um beijo grande. Até o próximo vídeo. E não esqueça de deixar o seu like.